Demais essa história agora. O bom humor e a paixão pelo futebol do padre Tiago Romancini, que é lá de Altinópolis, estão viralizando nas redes sociais. O sacerdote encontrou um jeitinho diferente para atualizar o evangelho durante a missa do último domingo. A leitura da palavra falava sobre um cego que voltou a ver graças a Jesus Cristo. O padre, então, resolveu fazer um pedido bem particular. Tem muito palmeirense aqui na missa hoje. Estou vendo alguns, né? Ainda bem que está gravado, né, Rodrigo? Porque eu acho que eu vou fazer um pedido bem bonito para Jesus agora, até para explicar o evangelho de hoje, né? Eu vou dizer assim, ó, Senhor, que eu veja em novembro o Palmeiras campeão da Libertadores e depois do Mundial, porque em 1951 eu ainda não era nascido e então eu não vi, né, o Palmeiras ser campeão mundial em 1951, né? Então, peço para ver agora, porque quando foi, né, eu ainda não era nascido, então eu não vi. Olha que pedido bonito para Jesus. Obrigado, Jesus.